Olá, meu povo do canal YouTube, Rosânia Maria dos Santos. Ali tá a mamãe, minha tia Glória, minha prima Nívia. Ó, a Sueli, esposa do Davi Magalhães, meu primo. Minha tia Maria das Gás, olha que linda ela. Minha tia Doralice, aquela do cabelinho pretinho lá, ó. Né, Valdete, mamãe. A tia Helena, a mãe do Davi. Minha prima Nívia, a princesa da família. Elas estão aqui, elas vão cantar uns hinos e eu resolvi gravar isso pra vocês verem como que é um pouco da viagem que nós fazemos com a mamãe aqui pro estado de Goiás afora. E olha que maravilha. Estamos aqui nesse lugar mais uma vez. Quer deixar registrado, sabe por quê? Meu tio vendeu aqui pra filha dele e ele vai mudar pra Chapadão do Céu. Então tá registrado aqui a nossa última viagem com eles morando neste lugar lindo. Estão velhos, cansados e decidiu vender pra filha e vão embora pra lá. Morar na cidade, né, manter o médico pra estar cuidando da saúde deles mais de perto. Bora lá ver essa mulherada cantar, né, louvar a Deus aí com um pouquinho da harpa cristã. Bora lá, pessoal. Vamos cantar aí. Começa aí. É um monte de oitenta e cinco. Elas estão me acompanhando, elas ainda não aprenderam esse louvor, mas é um lindo louvor e nesse vídeo de hoje também. Mas nós vamos cantar alguns hinos aqui que elas todas sabem cantar, né? Glória a Deus. Senhor, pela fé me sustento, a graça nos seus mandamentos Que opera a cada momento no meu coração saudável. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manantel de amor Erei-te não mais para sempre no céu Sem perto no trono de Deus A graça de Deus recebida Encheu-me de gozo divina E sem perto no trono de Deus E sempre a minha concedida E sempre a minha concedida Por nosso Senhor em Redentor Tu és o meu gozo, Senhor Tu és o meu gozo, Senhor O meu manantel de amor Erei-te não mais para sempre no céu Sem perto no trono de Deus Vem, salve-me no trono O meu coração inflamando Também meus pecados queimando De todo o meu ser contudo Tu és o meu gozo, Senhor O meu manantel de amor O meu manantel de amor Erei-te não mais para sempre no céu Bem perto no trono de Deus Tu és o meu gozo, Senhor O meu manantel de amor Irei-te não mais para sempre no céu Irei-te não mais para sempre no céu Bem perto no trono de Deus Hino 339 Jesus ressuscitado Mais um dos hinos maravilhosos da nossa harpa cristã Oh, Jesus ressuscitado Grande é o Seu poder Oh, Jesus ressuscitado Grande é o Seu poder Oh, Jesus ressuscitado Sai da graça e o saber Pra fazer a Tua vontade Quero ter Te mais poder Sai da Tua vontade Sai da Tua santidade Sai da Tua santidade Quero só pra Te viver Meu Senhor, Tu és meu guia Sai da Tua santidade Sai da Tua santidade Sai da Tua santidade Sai da Tua santidade Quero só pra Te Quero só pra Te viver Quero Deus agradecer O Teu grande Meu grande amor Sai da Tua santidade Sai da Tua santidade Sai da Tua santidade Quero só pra Te viver Pra Te viver Pra Te viver Pra Te viver Oi, mamãe Olha como é só linda, manchinha Tô aqui escutando o povo cantar, pochoal Olha que princesa, gente É O Tico tá lá, gente Fazendo parte do louvor Bora cantar conosco Eis que surge o povo forte Revestido de poder Que não tem nem a morte Quem a ele pertence E nos 340 Na nossa época cristã Que não tem nem a morte Quem a ele pertence Que terá sublime sorte Pois com Cristo ao céu vai Pois com Cristo ao céu vai Podes tu também Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes tu também Podes tu também dizer Sou um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais Dos tais Um dos tais Vem dizer sou um dos tais Discípulos de Jesus Seguido a levar a sua cruz Para revestir o poder dos mundos sai Sou um dos tais Um dos tais Sou um dos tais Um dos tais Tu também dizer sou um dos tais Cuidoso para buscar o dom de Deus Sou um dos tais Toso dar-te a visão do céu Jesus maravilhoso Comanda aos outros vai Sou um dos tais Dos tais Um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Uma batida 193 da nossa arte profissão Cantem conosco Minha alma A Deus suplica E não recebe Confiando fica Suas promessas Que são ricas E infalíveis Para te valer Para te valer Por que te abate Com minha alma Certiva o nome Tentando a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Me despede Porque minha alma Espera nele Com fé e calma Não tenhas medo Deus espera Que bem cedo Que bem cedo Jesus virá Dores vindas Dores vindas Dia alegre Da sua vinda Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho Que bem cedo Eu verás Te abate Te abate Minha alma Te comoves Tendo a calma Tenhas medo Deus espera Que bem cedo Jesus virá Aleluia Aleluia Você diz que está muito bonito Até agora não tem errada Duas palavras Glória a Deus Aleluia 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 Agora vamos cantar em 36 o Exilado Olha que maravilha de Deus este lugar E olha os corococóis Por que? Seja com 189 Implemento Encyclado Para o Ela Deveja Espirando Usar Minha 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 Se inscreva no canal 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 E aí Júlio.